Nuggets saudável Em um processador você vai colocar um ovo 200 gramas de peito de frango cozido 2 colheres de sopa de azeite de oliva 100 gramas de queijo zero lactose E uma colher de chá de sal Agora é só bater muito bem até formar uma massa Modelar em formato de nuggets Empanar numa mistura que vai 4 colheres de farinha de amêndoas 1 colher de chá de pápica defumada E 1 colher de chá de cebola e alho em pó Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos E está pronto, olha como ele fica perfeito É uma excelente opção, super nutritivo e proteico Experimente